E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo novamente para vocês um Uncharted 4 e vamos dar continuidade exatamente de onde o episódio parou, que foi o capítulo 20 sem saída que a gente encontrou o Sam e agora se separou de novo porque ele quer ir atrás de novo do tesouro do Henry Avery vamos iniciar o capítulo 21, Guardião do Irmão, vamos ver o que a gente encontra aqui provavelmente estamos chegando perto do final do jogo, não sei quantos capítulos é, mas nós já passamos por muita coisa já é o 21º capítulo do jogo e lembrando aí galera, você que não é inscrito já se inscreva no canal, deixa o seu like para ajudar e ativa o sininho de notificação, não precisa não perder nada e nem o conteúdo aqui do canal, beleza? Olha lá, por onde a gente já passou tudo vamos pular aqui olha que bonito mano cara, um negócio muito da hora do Tuxi muda muito rapidamente o ambiente, o cenário a gente estava primeiro lá na ilha aí depois a gente chegou lá no meio da cidade parecia que era pequena, mas cada vez que nós ia avançando tinha cada vez mais uma biblioteca, um salão, uns negócios grandes, umas torres aí a gente chegou naquele paraíso, lá naquele jardim, lá bem da hora bem grande até, depois chegou nas mansões e tudo mais lá aí agora a gente passou no capítulo passado onde tinha um monte de navio, de barco afundado, né? nisso a gente já viu mais uma parte da cidade que é o porto como podemos dizer que parecia ter tipo uma cidadela ali, né? e agora já tudo mato de novo, nem parecia que estava no mesmo lugar você troca muito de ambiente bem rápido no jogo, isso é muito da hora e já tem umas pegadas aqui, provavelmente é do Sam opa vamos seguir no caminho é, se chegar na manhã, né? mas pegada vai lá longe a cidade que eu estava falando lá de longe deixa eu ver se tem como mais ver ó, ó os barcos ó, ó, peraí, 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 peraí vou pendurar aqui, peraí ó aqui eu acho que é o meio da cidade, né? lá no fundão tem uns barcos né, viu? nós estávamos numa caverna mais ou menos naquela região, né? que já deu vista que foi a queda do Henry Avery tem aquele lá que é os barcos que teve uma ação bem da hora ali, aquela parte que a gente escapou que já viu a cidade lá embaixo estava o navio o navio, o avião vai pra onde? ah, pra lá você troca de cenário total muito rápido é uma ilha muito gigante opa então é pra cá aí, ó bora aí opa mais pegadas mais pegadas então o Sam me passou por aqui bora aqui eu ainda vou poder te matar pra cá agora é ali pra cá puta que pariu velho, velho do céu às vezes temos ações que parece que vai cair vai você acaba se assustando tomando um susto cara, mas tá muito bonito o jogo mesmo de verdade o que é isso aqui? o que é isso? ó, tem um esqueleto ih, tem uma cartinha aqui é um neto do Burns neto do Burns? hoje é noite febre amanhã biblioteca lado com os maiores aventureiros da história morreu na praia ah, então cara, era o neto não, provavelmente ele é o neto Burns ele também veio em busca do tesouro cara, olha essa visão panorâmica de longe olha o jardim que nós passou com a Helena lá com o de carro lá na frente acho que é tá bora lá pra cá opa mais pegada calma olha a câmera isso pra cá pra cá vamos lá opa parece que tem um barulhinho cheio de moscas ah, vai quebrar essa ponte quer ver? já falei tem sorte em ter o azar tem sorte em ter azar o neto mais pegada bom, aí tá você tá, vai ter que pular vai ter que pular vai ter que pular um, dois vai quebrar pra ter certeza ó, fica vendo iiii iiii tá, joga a cordinha balança segura quase rapaz rapaz, mas o Rafe e a Nadine cara pra onde que é será que é aqui nós já matamos é uma tartaruga mano que da hora esse tesouro tava fácil ela já matou tanto tantos soldados da Nadine e da Charline né e tipo cara não acaba velho ela não tinha só um exército ela tinha mais soldado que em muitos países é muito mais difícil do que parece pelo jeito né olha caraca velho vai 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 não pegou não soltou vamos para as cucunhas vai vai consegui aqui vai escorregar e pula 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 ah brincou brincou ah não conseguiu aqui lá em cima aí consegui não sei como fiz isso mas consegui o que temos o rapel mesmo então vamos embora eita lá o navio será que lá que tá o tesouro mesmo segura 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 olha olha nossa no osso velho do céu estamos chegando o Sam já passou tudo isso já segura vai tá e agora ah não é para me soltar mas nem ah tá aqui para cima será será que é o Sam o Ray Fernandini os soldados mas eles não estavam vindo aqui corre corre tá é para cá cadê o negócio de pular vai ter que ter um negócio de pular aqui tem que ter um negócio de pular Ih, não tem não. Me ferrei. Ah, não tem nada. Ah, me falei? De novo. Ah, tem que ficar pulando antes. Meu chapéu amado. Isso, buga não, buga não. Ah, ali, olha. Cordinha, cordinha. Cordinha, cordinha, cordinha. Ih, se estrepou. Mas será que ele já passou mesmo daqui? Tá, vamos embora. Olhei pra ver. Vai que tem um tesourinho aqui. Não tem não. Pra lá. Tá apontando pra lá, então. Opa. 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 Já fugiram. Tá vendo isso? O fim tá realmente próximo. Esse pirata maluco armou a caverna inteira. Eu não vou pôr o pé no navio dele. Nadine, se você largar tudo agora, a morte dos seus homens, tudo o que a gente fez, vai ser em vão. Temos milhões em ouro, bem aqui. Prefiro isso e também continuar viva. Por isso tantos homens te abandonaram. O que disse? Estamos quase entrando pra história e não vai existir como uma ninharia, uma fração do que o Sam vai conseguir naquele barco. Se ele conseguir sair daquele barco vivo, pode ficar. Droga, ele merece. Você não merece. Olha só. Podemos ficar aqui, nos insultando o dia inteiro. Ou terminar o que nós já... Vamos terminar, sim. Desculpe, senhor. O problema dos mercenários, Nadine, é que a lealdade deles é comprada, não conquistada. Agora vamos. Ou a gente termina isso juntos. Ou para tudo aqui mesmo. Vamos entrar pra história. Muito bem. Primeiro, ajudando-me. O que é isso? É, parece que a Nadine se ferrou O Wraith conseguiu A lealdade dos mercenários dela Traiu E ela tá tipo um refém agora, né Então vamos terminar aqui esse capítulo Vamos lá atrás junto com o Sam No navio do Avery Vamos lá Opa O fim de um ladrão, episódio 22 Então Acabou o 21 Foi rapidinho esse episódio Foi mais a questão de nós chegar Dentro da caverna Pra encontrar o Sam E tivemos a revelação aí Vamos ver como é que vai se desenrolar Então como esse foi curtinho Eu vou cortar ele por aqui mesmo E vou fazer os próximos episódios Tudo no vídeo só Deve estar chegando no final dessa história, beleza? Mas é isso aí galera Ó, a saída lá Deixa seu like pra fortalecer o seu canal Se inscreva E ativa o sininho de notificação Pra você não perder o final dessa história, beleza? É isso aí galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau